Olá amigos, muito bom dia a todos, AgroLink News já está no ar dia 1º de dezembro de 2021 e nós estamos abrindo mais uma edição do nosso podcast diário do agronegócio. Hoje nós vamos falar sobre os trabalhos de avanço no plantio da soja que está em fase final em alguns dos principais estados produtores do Brasil. Também vamos falar sobre proteína animal com destaque para os novos investimentos após a liberação da exportação por parte da Rússia. Vamos ainda trazer a previsão do tempo, os destaques do portal AgroLink e tudo isso e muito mais. Acessando nosso site você vai saber que no Mato Grosso o abate de bovinos cresceu quase 20% no último mês de outubro. O número de frigoríficos no estado subiu para 90% que impactou neste resultado. No Rio Grande do Sul o estado deve produzir 265 mil toneladas de tabaco. Junto com Santa Catarina e Paraná, o estado gaúcho responde por 98% da produção de fumo no Brasil. Em Santa Catarina o estado deve ter recuperação na produção de milho. A safra 21-22 está sendo estimada em uma produção de quase 3 milhões de toneladas na primeira safra. Na cadeia de proteína animal o frango abatido também encerrou o mês de novembro com o menor valor dos últimos seis meses. Nos últimos 60 dias as baixas foram contínuas. Estes e outros destaques estão lá em agrolink.com.br. Nós abrimos esta edição destacando o avanço dos trabalhos no plantio da soja. É que o Mato Grosso finalizou a semeadura da uleagenosa enquanto o Paraná também se aproxima do fim dos trabalhos no campo. Quem acompanhou de perto este cenário e nos traz todos os detalhes é a repórter Aline Berladete. Muito bom dia Aline. Bom dia Rivas. Maior produtor de soja do Brasil, o Mato Grosso encerrou nesta semana os trabalhos de plantio do grão. Conforme o IMEI, a semeadura para o ciclo 21-22 encerrou um pouco antes do que na safra passada. Para o cultivo da uleagenosa foram destinados mais de 10 milhões de hectares, uma alta de mais de 3% na confloração com a safra passada. A produção estimada pelos mato-grossenses é de 38 milhões de toneladas, registrando um aumento de 4%. Outro estado que está próximo de encerrar o plantio é o Paraná. Segundo o levantamento do Departamento de Economia Rural, já foi semeada 99% da safra de soja prevista para o estado. O Paraná prevê o plantio de mais de 5,5 milhões de hectares com oleaginosa. Os números completos sobre o avanço do cultivo da soja estão disponíveis no portal AgroLink. Muito obrigado pelas informações do Mato Grosso. Nós vamos agora para a Bahia, que o estado nordestino anunciou a prorrogação da vacina contra a fitosa. Mais detalhes a gente confere na reportagem de Anderson Oliveira. A segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa foi prorrogada em todo o estado até o dia 31 de dezembro. A ADAB, Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, decidiu estender o prazo em atendimento à solicitação da Federação da Agricultura e Pecuária do estado, considerando o desabastecimento de vacinas em revendas e distribuidores. Até agora, foram comercializadas 2,5 milhões de doses na Bahia e são necessárias 3,7 milhões para atender a demanda da pecuária no estado. Cerca de 47% dos produtores baianos são pequenos pecuaristas que possuem rebanho de até das cabeças nas propriedades e estão em dificuldade de adquirir os frascos com 15 doses porque os laboratórios enviaram, na maioria, vacinas com 50 doses por frasco. Anderson Oliveira Muito obrigado pelas informações e agora a gente segue falando sobre proteína animal, mas com foco nas exportações. É que, recentemente, a BRF foi reabilitada para comercializar com a Rússia, o que tem levado a empresa brasileira a investir em suas quatro plantas autorizadas a vender para o gigante do leste europeu. Uma das unidades beneficiadas é a da cidade de Lajeado, que fica situada no interior do Rio Grande do Sul. O gerente executivo de relações institucionais da BRF, Luiz Tavares, comenta os novos investimentos da empresa. Tivemos a excelente notícia da reabilitação de quatro plantas da BRF para exportação de suínos ao mercado russo, um dos maiores do mundo, incluindo a nossa querida unidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul, o que vai permitir que a planta, localizada no Vale do Taquaria, aumente a diversificação de produtos ali fabricados. Isso se agrega à recente habilitação também para a Singapura, na Ásia, demonstrando não só a nossa capacidade de atendimento de mercados estratégicos, mas também de mercados muito exigentes do ponto de vista da qualidade. E temos aqui a clareza de que a planta passa a produzir mais volumes prontos para consumo e destinados e exportações, e atendendo a demandas específicas desses mercados. Além da reabilitação para comercializar com os russos, a empresa também foi habilitada para embarcar produtos para a Singapura e, com isso, vai começar a investir em produtos com maior valor agregado. Então, aí, uma boa notícia para o setor de proteína animal. Agora, amanhã de quarta-feira, vamos também saber como fica o tempo. Do portal AgroLink barra AgroTempo, a previsão chega agora com ele. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá, Lucas, muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, nesta quarta-feira temos a configuração de mais um episódio das ACAS, a Zona de Convergência do Atlântico Sul. Bom, essa Zona de Convergência nada mais é do que um corredor de umidade bem organizado, orientado de noroeste e sudeste, que atua na faixa central do país, promovendo chuvas bem distribuídas e volumosas. E o evento desta semana também vai atuar na região nordeste, mantendo as instabilidades na metade sul do Maranhão, sul do Piauí e grande parte do estado baiano, com as maiores chuvas ocorrendo no oeste da Bahia. No entanto, as maiores chuvas previstas no país para esta quarta-feira vão ocorrer entre o sul do Amazonas, sul do Pará e norte do Mato Grosso, podendo superar os 50 milímetros pontualmente. Também vamos ter o registro de chuvas intensas no sudeste, especialmente nas áreas de divisa entre Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Nestes pontos, além da atuação das ACAS, a umidade do mar contribui para a formação de nuvens carregadas. E isso pode resultar em fortes temporais, gerando volumes de chuvas superiores aos 70 milímetros no decorrer do dia. Por outro lado, o avanço da massa de ar seco no centro-sul do país diminui as condições de chuva no Mato Grosso do Sul e em São Paulo, além de manter o tempo seco e quente nos três estados da região sul. As temperaturas mais elevadas também serão registradas no norte do Nordeste. Ao norte do Piauí, os termômetros podem se aproximar dos 40 graus, indicando temperaturas acima da média esperada para a época do ano. Fico por aqui, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas, e desejo a todos uma excelente quarta. Muito obrigado pelas informações, e a gente agora vai para Minas Gerais. É que o Estado finalizou o concurso sobre a qualidade do café. E a repórter Flávia Freitas nos conta como foram os resultados. A recepcional qualidade dos grãos finalistas do concurso de qualidade dos cafés de Minas Gerais 2021 chamou a atenção dos provadores da etapa final do concurso, realizada dia 29 em loja da Rede Verde Mar em Belo Horizonte. Durante o evento, a comissão julgadora avaliou 33 amostras da categoria café natural e 25 amostras da categoria café cereja descascado, desmucilado ou despulpado, que foram classificadas na segunda etapa da premiação. As amostras foram submetidas a análise sensorial de acordo com a metodologia da Associação de Cafés Especiais. E devem alcançar notas excelentes, segundo o provador Jorge Menezes. Eu já coordeno há 18 anos o concurso da E-Materia. E a cada ano que passa, é um aprendizado e é uma satisfação muito grande em ver que o produtor, a cada ano que passa, ele está procurando se qualificar mais com respeito à qualidade. E a gente tem observado que cada ano nos surpreende com relação aos processos que são usados e as qualidades que nós temos a nível Brasil. Os nomes dos vencedores do concurso de café serão conhecidos durante uma live especial que ocorrerá no dia 10 de dezembro no canal da E-Materia MG no YouTube. Nela serão conhecidos os três primeiros colocados de cada região produtora em cada categoria e o grande campeão estadual, que será o produtor com a maior nota do concurso. Também será destacada a cafeicultora que obtiver a melhor pontuação entre os finalistas. Reportagem, Flávia Freitas. Muito obrigado pelas informações. Vamos agora aos indicadores econômicos. Vamos atualizar o mercado do arroz. Saca de 50 quilos do grão irrigado. Saca sendo vendida a R$ 80,00 em Boa Vista, Roraima. R$ 63,30 em Pelotas, no Rio Grande do Sul. R$ 62,03 em Uruguaiana, também no Rio Grande do Sul. Já em Turvo, Santa Catarina, R$ 59,50. Este é o indicador do arroz, abrindo as negociações do mercado interno nesta manhã de quarta feira com estas informações. O AgroLink News fica por aqui. Um bom dia a todos e amanhã nós estamos de volta com mais AgroLink News. Até lá!